Um direto descendente de Kaledor, o rei Fênix. Enric é amplamente conhecido como o maior príncipe dracônico vivo e divide um vínculo único com os dragões. Essa frase foi dita pelo Lorde dos Dragões em pessoa. O príncipe Enric, renomado como o Senhor dos Dragões, é o atual governante do reino de Kaledor, um dos últimos descendentes do rei Fênix Kaledor o Conquistador e o maior príncipe dracônico vivo. Eu ando através dos salões dos sonhos e sinto uma mudança no vento. No ritmo de seu descanso eu tenho visões. Minaitnir me diz que ele também sente seus irmãos nadando através da consciência. Eu habito na esperança e no medo. Esperança é que os irmãos e irmãs de meu dragão irão acordar de sua hibernação para se levantar de novo e mais uma vez todos os senhores de Kaledor irão cavalgar para a batalha nas costas de dragões como antigamente. E temo que se nós fizermos, quando fizermos, será nossa última viagem. Enric, príncipe dragão de Kaledor. Os príncipes dracônicos são os mais nobres e orgulhosos dos cavaleiros azuis de Kaledor. Houve um tempo que os príncipes dracônicos poderiam comandar dragões suficientes para escurecer os céus com suas asas, destruindo exércitos inteiros com suas chamas e poderosas garras, mas agora os dragões são poucos, e aqueles que sobraram descansam profundamente. No entanto, os príncipes dracônicos não perderam nada de suas habilidades com espada e lança. Então, eles galopam para a batalha em poderosos corcéis equipados com armaduras polidas na forma de um dragão. Príncipe Inric carrega o nome de Inric, como fizeram todos os descendentes do antigo governante da raça élfica. Ele é um dos poucos que consegue despertar os dragões em tempos de necessidade, e ainda assim, apenas poucos. Passados foram os dias quando os seguidores cavalgavam no topo de poderosos dragões de fogo. Agora é Inric sozinho que luta na maneira tradicional na sua gloriosa casa nobre. Caledor é agora um reino silencioso. Não mais os céus choram com o grito dos dragões e o rugido de seus sombros de fogo. Não mais as cavernas tremem com os sons e nem a terra treme com seus passos. Ao invés disso, não há nada além do eco vazio dos passos dos elfos dos salões antigos. Na defesa de sua terra natal, e de fato de todos em Ultuan, Inric é um bastião firme de força. Junto com Tyrion e Teclis, descendentes da grande casa de Anerion, ele permanece uma muralha inquebrável entre muitos inimigos dos elfos nobres e a ilha mística de Ultuan. Durante a grande invasão do caos, Príncipe Inric liderou seus cavaleiros em sua casa enquanto procuravam proteger os dragões adormecidos das lâminas cruéis dos elfos negros. No ano élfico de 9 em 188, à medida que a sorte do mundo se tornava cada vez mais fraca, e Ultuan foi cada vez mais atacada, Príncipe Inric ficou preocupado que os feitos de seu povo não mais podiam se comparar favoravelmente aos de seus ancestrais, que o sangue de Caledor tinha se encurtado conforme os séculos passavam. Chamando o Grande Conselho de Caledor, ele comandou que seus príncipes dragônicos fossem reunidos, e os grandes dragões antigamente fossem despertados. Inric jurou que Caledor iria liderar o caminho, como havia feito no passado, mesmo que fosse necessário o sacrifício de cada um de seus filhos e filhas para fazê-lo. Nas semanas e meses que se seguiram, fumaça soprou nas forças da Bigorna do Val, e o Draco Chifre tocou mais uma vez, enquanto os ferreiros praticavam seu ofício. Os dragões foram despertados, grandes grupos de lanceiros e arqueiros saíram das montanhas, alguns foram para os grandes portões do norte, outros para os reinos anteriores, mas ainda foram levados para os poços avançados ao longo do oceano sul. Seja qual for o motivo dos anos de escuridão crescente, Caledor estava preparado e enfrentaria isso sem medo. Inric participou do Cerco de Curronê, lutando ao lado do rio bretoniano Charlin. Ele nunca esqueceu o Cavaleiro do Graal, por roubar muitas de suas mortes no campo de batalha. No ano de 9, 255 do calendário élfico ou 2418 depois de Sigmar, quando a cidade bretoniana de Curronê sofreu um cerco de uma grande manada ululante dos Homesfera, auxílio não esperado chegou na forma de um exército de elfos nobres, sob o comando do príncipe Inric de Caledor. Na verdade, os elfos nobres não se importavam com o destino da cidade bretoniana. Suas únicas preocupações eram a santicidade das Sagradas Via Pedras, que agora estão enterradas abaixo do castelo principal de Curronê. Foi assim que os príncipes dracônicos lutaram contra Gors rosnando ao lado de Cavaleiros do Reino, que as grandes paredes de homem-armas atarracadas foram flanqueadas por regimentos de arqueiros elfos nobres e pela severa guarda fênix. Na Bretônia, Bardos conta que o príncipe Inric e o rei Charly lutaram como irmãos naquele dia, lutando contra cada Jabberslight e Gorgon que emergiam das hostes das feras. Alguns dizem que o rei Charly salvou a vida de Inric, empalando um Saigur que conseguiu tirar o elfo de sua cela antes que pudesse pisoteá-lo. Por outro lado, os elfos lembram-se dos bretonianos como lutadores grosseiros, mas entusiasmados, cuja bravura quase enfuscou sua impertinência. Uma vez, conforme eles voavam em meio a tempestades que assolavam a ilha pestilenta, Mina Itiner, o dragão de Inric, havia dito a ele que os dragões de Uto morreriam juntos na última batalha contra os deuses das trevas. Foi um pronunciamento pouco característico, talvez causado pela proximidade da espada de Caine, e o dragão fez Inric prometer nunca repetir suas palavras descuidadas. E assim, Inric nunca contou a ninguém sobre a sombria profecia de Mina Itiner, mas o príncipe manteve sua promessa de um despertar enquanto reunia forças para outra música. Um dos equipamentos de guerra do Inric é a Lança Estelar, o topo dessa arma é forjada do coração de uma estrela caída, com sua lâmina de tamanha agudeza que nem uma armadura poderia proteger os inimigos de Inric. Também é encontrada no equipamento dele a armadura de Caledor. Por bem mais de 4 mil anos, os mestres da casa de Caledor usaram essa armadura em batalha. Também temos o Draco Chifre. Essa corneta de guerra é feita do chifre de um dragão ancião, presenteada para um ancestral distante de Inric em dias antigos. O dragão de fogo moribundo invocava todos os seus poderes remanescentes para encantar seu chifre intacto, enquanto ele jazia sangrando no rescaldo da Batalha da Clareira das Lágrimas. E também, junto a esses equipamentos de guerra que o Inric possui, ele obviamente chega na batalha com seu dragão Minaitinir, seu dragão majestoso. Eles possuem um vínculo mútuo entre eles. O último príncipe dragônico verdadeiro e um dos últimos dragões. Minaitinir é fanaticamente leal ao seu mestre. Minaitinir é fanaticamente leal ao seu mestre. Minaitinir é fanaticamente leal ao seu mestre.